O melhor do Wrecking Raniere Divulgações Humorando Tocantins E vamo simbora É no estilo regueiro Na locução do menino águia negra Por cá Fazendo mais uma faixa aí Pra galera águia negra E amigo É o cdzão pra galera Pirar o cabeção no caldo Então vamo simbora Vamo simbora é no estilo regueiro Falando lá Eu falei foi o tubarão qualificado O ex-jogador de barro no capote O homem que jogava barro no capote Foi abandonando a carreira do caos Comprando o seu primeiro cargueiro Negócio de chapéu virado Agora o procedimento do tubo Falou do Lau O homem do chapéu virado Locução Águia Negra O melhor do reggae É pra galera pirar o cabeção No estilo reggae Então vamos simbora Locução Águia Negra Caminhoneiro no caos ali Violeiro Eu falei foi bode Representante ali do Estreito Maranhão O homem que basqueteia aí Negócio Serra do Centro Porto Franco O procedimento do tubo É o carreteiro, o violeiro E nós faz assim Tocou pra nós aí bode Aí já vem ele com aquele violão Fazendo o moído ali Porque quem sabe faz ao vivo Aí bota aquela de Eduardo Costa Ainda Bota mais dois e vamos com nós no moído ali no caos É nós por cá Fazendo a locução do CDzão Águia Negra É pra galera pirar o cabeção nas noitadas aí Botando pegado acelerado de bonita forma E o sigiloso hein Eu falei foi o sigiloso meu amigo do índio Tubarão que representa ali no caos ali O melhor do wegging Locução Águia Negra O procedimento do tubo hein senhor Basqueteando ali negócio de agronorte ali Fazendo o leleado meu amigo do índio hein Quem tiver seus segredos e não quiser que ninguém sai É só falar com meu amigo do índio que chegou ali e acabou É o único baú que não tem tampa hein Falou do índio aquele abraço do menino Águia Negra Poitiba Porca o próprio original hein Fazendo o moído aí ao vivo e a cor pra galera Do CDzão Águia Negra e amigos Transmitindo ao vivo e a cor Diretamente de Mr. John Estúdio Gravar grava com qualidade Mr. John Estúdio Arraguaína Tocantins E a divulgação é dele hein Ranieri Divulgações O Moral do Tocantins Então vamos simbora iniciar mais uma faixa aí do caos De saber falar de MC A galera que basqueteia ali negócio de Arraguaína Porrongatu no caos Arroldinho representando ali o suco da confusão Eu falei foi Arroldinho representando ali o suco da confusão no caos É o basqueteado do carro negócio de barracão de cigano hein senhor É o homem do cider mais cabuloso que basqueteia ali na 153 na rota do suco da confusão É o procedimento do meu amigo Arroldinho hein Então vamos simbora segura mais uma O Melhor Tocantins Arroldinho ali que tem como parecer ali no caos ali o cabeção hein senhor O cabeção fica na rota de casa ali no caos Só na rota da entrega hein cabeção Aquele abraço do menino Águia Negra aí no caos Porra vai sendo nós hein Fazendo a locução aí do cvzão Águia Negra e Amigo É pra fazer o morrido e quem sabe faz ao vivo hein Se não tiver crítica não tem evolução Falou meu povo Tudo de bom Tchau obrigado Locução Águia Negra E o motorista da circular hein Negócio de Evane Representando ali no caos a capital do batom Goiânia Goiás Basqueteado do tuba vai sendo ali negócio de Goiânia Brasília Brasília Goiânia Fazendo o moído e o lereado hein Falou do Evane aquele abraço Então vamos simbora dando sequência No cvzão Águia Negra e Amigo do Caos É pra galera pirar o cabeção E por falar em pirar o cabeção Vamos falar de quem? Falar do homem do pudim hein Sou seu Ah tá doido É o homem que se chega aí em casa Não tiver pudim A patroa tá na roça O cachorrinho que falou pra mim aqui viu Jotã Se você chegar em casa e não tiver pudim E a moita fez de pular da cristal ali hein Falou Jotã Basqueteado e negócio de Barrigão de aço Na rota de 153 hein sou 153 é a rota do homem negócio de Arraguaína São Paulo São Paulo São Paulo Belém Puxando aí negócio combustível do aviador Ah tá doido é isso E o neguinho problema hein É no estilo requeiro Vamo simbora cachorrinho É ador Corre cá o troco viu O inconfundível O menino águia negra Fazendo a locução do cdzão aí Da águia negra e amigos hein sou Cachorrinho Parafuso falou que tu é o pula pula hein cachorrinho Pula de emprego quatro vezes por ano Não tá pegando nem o FGTS Falou cachorrinho representante da faixa de gaza Negócio de Costa Esmeralda Basqueteado aí na rota de casa Tá igual pardal hein cachorrinho Só na biqueira de casa Falou cachorrinho Aquele abraço Último Tchau Obrigado Vamo simbora DJ Não deixa o som parar Porque não pode parar Se parar galera vai pro braquear hein Tem que ouvir o cdzão águia negra E amigos aí no estilo requeiro Que é pra não perder o golpe Cê dá doido E o do pequeno hein sou O homem que rapou a canela do baianinho hein Cê dá doido Fala pra nós baianinho Como é que foi o trem aí sou Você cochilou Pequeno lhe deu uma bicicleta na boca do gol Foi É Guardete Alcimora Falou pequeno Aquele abraço aí Tubarãozinho aí Só roda ele não Só roda na rota de casa hein Belém São Paulo São Paulo Belém É o homem que toda vez que chega de São Paulo Tem uma coisa pra resolver em Araguaíla hein Tá doido hein do pequeno Mas com certeza aí no caos É esse teu sorriso com o gato aí que Facilita o teu lado né tuba Então falou baianinho Aquele abraço O homem que pegou uma bicicleta do pequeno na boca do gol Será por que isso? E o homem que dormiu no sofá hein Você não falou isso não do águia negra Nós fala que nós não lembra isso É nós aqui fazendo CDzão aqui Águia negra aí amigos Na locução do menino águia negra Quem inventou a distância não conheceu a saudade hein senhor Mas no caos no caos no caos Mas no caos vai achó pesado aí com seus cargueiros destruindo a distância devorando a saudade aí Longe de casa mas perto de Deus senhor no ingenio O homem que passou 60 dias longe de casa hein Mas chegou a primeiríssima botou o homem pra dormir no sofá Seatado Vamos simbó Falando aí do meu amigo Calorão no caos aí O louco todo GT Calorão aí o louco todo GT No caso eu já te falei Calorão Eu com um voizeirão desse aí eu nem trabalhava tuba Então vamos simbóra aquele abraço Neto Calorão aí no caos Por cá ele o próprio original O menino águia negra Fazendo o moído diretamente de Mr. John Estúdio Araguaína Tocantins E a divulgação é por conta dele Ranieri Divulgações O moral do Tocantins E vamos simbóra pra mais uma faixa aí do CDzão Águia Negra e amigo hein senhor E o Chorão O homem que entrou na Bendo ali Chegou em Santa Catarina Trinta dias sem ver o cabelo partido no caos Eu quero ir embora É nada que o Chorão deu saudade do cabelo partido E iria vim simbóra Falou Chorão pegou bem o teu QR aí no caos aí tuba Amo simbóra é do estilo regueiro E o velho hein Homem que foi abandonando ali Plataformas de guincho pra Representar ali a bandeira agronorte do caos Basqueteando ali no seu bitrem Falar de nós é fácil Difícil é fazer o que nós faz Gravar pra caminhoneiro é fácil Quero ver viver a realidade no dia a dia E por cá fala ele o menino Águia Negra hein Quem conhece é nós É o homem que dá asia no povo hein É o terror da 153 É o homem que com certeza ali sabe da vida do povo hein Amo simbóra E por cá nós finaliza mais uma faixa aí do CDzão Águia Negra e amigo no caos no estilo regueiro Na locução do menino Águia Negra Poitiva Então vamos simbóra aí Lobo solitário O homem que fala E aí pai águia Tudo chique Tudo na boa Falou Lobo solitário Finalizando mais uma faixa aí do CDzão Águia Negra e amigo no caos Por cá fica ele o próprio original O inconfundido O original que não pode se desoriginalizar E a gravação fica por conta de Mister John Estúdio E Ranieri Divulgação A marca do sucesso Falou meu povo Tudo de bom Tchau Obrigado O melhor do reggae Locução Águia Negra